Fala galera, aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Neustarsock de galera E é assim galera, no último vídeo a gente conseguiu uma vitória aqui contra a equipe do Cruzeiro E empatamos aqui em 0-0 aqui contra a equipe do Flamengo que era o líder do campeonato Mas agora está ali em 4º colocado Vamos aqui tentar ganhar no jogo aqui contra a equipe do Curitiba Vamos pegar a equipe do Bahia e ter torcido aqui para o São Paulo perder para a gente assumir essa liderança E bora de busca aqui do nosso primeiro gol Estou com muita raiva galera Porque a nossa não sei quantos jogos aí já se passou A gente não conseguiu nem fazer nenhum gol ainda Só consegui ali dar passe e dar assistência É uma autoassistência da hora ali Mas o gol que é mais importante eu não consegui ainda Então bora aqui Deixa eu ver que dá pra gente fazer um treino Não, não dá, estamos ali com 85 ali Então bora pular aqui Bora ver o que vem aqui O nosso professor aí Foi um grande desempenho contra o Cruzeiro Foi, a gente jogou bem, mas não saiu o gol da gente 3, aqui treinador Mais 3, equipe mais 3 Fãs mais 2 Bom, a gente jogou muito no último jogo Para ver que tem aquele dilema aqui novamente Tem treinador e tem amigos Bora, bora aqui em amigos Bora aqui em amigos Aqui em treinador Bora tentar fazer alguma coisa aqui Aqui ó, no treinador Bora ver se a gente consegue achar essas duas camisas Nossa, ai Nossa, errei Já enredei primeiro aqui ó Não sei onde foi que caiu aquela outra não A camisa tá aqui E será que tá aqui ó Boa, consegui Nossa, errei Nossa, como é que eu errei isso? Mas beleza Não dá pra gente voltar aqui Mais Para pegar a equipe do Curitiba Eles vão viajar aqui pra nossa casa Não dá pra jogar Estamos ali com 60 60 e pouca de overall Vamos jogar aqui com a camisa de titular Vamos Vai começar o jogo aí Contra a equipe do Do Curitiba Deixa eu ver aqui A gente tá jogando ali pela direita No 4 4-2 Eles vão jogar Nossa, Tereza da Cândida E vão vir pra cima aí da gente Vamos que vamos aí pro primeiro tempo aí Contra a equipe do Curitiba Bora aqui logo pra cima aqui do jogo E bora tentar Não Não Eu pensei que ia conseguir já ganhar a bola ali de prima Não consegui Lançamento deles ali Eles tão vindo pra cima com tudo Tira essa bola Vai pra galera Nosso goleirão Faz a defesa aí já no comecinho do jogo Bora pedir a bola aqui Boa Nossa 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 Ah, não deu Eu fui apertar aqui pra ir alcançar a bola Pegou um chute Bora pedir aqui no meio Nossa Agora passou direta a bola Olha o gol da gente Passa a final ali Quase que já abro pra cá O nosso atacante aí Nosso parceiro de time A bola já começa ali no meio campo Nosso carrinho Isso é falta Seu juiz Beleza Juiz O que a gente for fazer Se ele já dá amarelo a gente Roubada de bola ali da gente Perdemos ali a bola novamente Pode tentar se posicionar aqui no lado certo aqui do campo Nossa Não tava pedindo Tô pedindo a bola Não tava pedindo Apertando o botão aqui Não tava pegando não Beleza Bora ver se pega agora Agora tô pegando Não tá pegando não Pegou agora Psssss Droga Tava pegando essa bosta Pode tentar dar o chute E pega ali o goleirão Do time do Botão aqui Tá pegando Deixa eu ver Tá pegando Tá pegando toca aqui no meio, não ai não, ai já é demais, eu to coi no meio bora pedir aqui na frente, nossa, pedir mais na frente o cara ali, tiro livre ali pra eles lançamento, essa bola é minha, nossa, seu giz, deixa o jogo rolar, seu giz, droga, beleza, bora toca aqui já que o primeiro passe, passar aqui na frente, nossa, esse controle não quer pegar, o botão agora do x agora que não quer pegar, agora era alavanca, agora o controle do x que não quer pegar, pronto, pelo menos consegui dar esse passe, desarme, pega a bola, pega a bola, pega a bola, que droga, quando não é uma coisa e outra, agora o x que quer quer falhar, fica falhando agora, estão jogando bem, estão jogando bem o lançamento, gol do time do Coritiba, 1 a 0 ai, eu sabia, eles estavam jogando muito bem ali, mas estava indo para cima do time da gente com tudo, e logo vi ali, nossa, já perdi a bola ali já, se concentrar aqui no jogo, tem que fazer um golzinho, temos que fazer um golzinho, ta difícil demais esse jogo ai pra gente, quando não é o controle, é o jogo, quando não é o jogo, é o controle, ta uma bagaça essa bosta, pronto, tem que estar aqui, descer, tem que estar já, chuta e pega ali o goleiro da equipe do Coritiba, faz a defesa, fez uma ponte ali, faz a defesa, roubada de bola ali, sobrou de volta ali para a equipe do Coritiba, virei aqui no meio, troca, deve mandar mais aberto, como o cara saiu daquele carrinho ali, não sei, não sei como foi aquele carrinho, saiu daquele carrinho, toca aqui nesse carinha, voltou pra gente, bora levar, bora beleza, perdemos ai para a equipe do Coritiba, jogamos muito mal esse jogo aqui, finalização péssima, menos 1 finalização ali, agressividade também, menos 5, eu tentei, não deu, próximo jogo ai vai ser contra a equipe do, deixa eu ver aqui, vai ser contra equipe do Bahia, né, o Bahia, nossa gente, de segundo, estamos ali agora em quarto, colocado ai com 19 pontos, vamos ver que nossa nota foi mal, é 6.3, muito mal, muito mal no jogo, bora pular o nosso professor, a gente tem aqui ó, treino menos, aliás, mais 0, hum, isso ai foi o que, foi um, foi indireto ali ó, equipe, menos 1, fãs menos 5, nossa, foi muito mal, bora ver aqui, um desempenho muito decepcionante, eu esperava muito mais do que isso, nossa, foi muito mal mesmo, os fãs não estão impressionado, chama mais o jogo para si, eu tô tentando, eu tô tentando, mas não tá dando, beleza, eu tô tentando, esse meu professor, eu tô tentando, mas tá difícil o jogo, bora ver aqui, amigos, treinador, bora aqui, treinador né, treinador, porque no último jogo, muito mal, bora tentar fazer uma grada ai ó, a gente tem ali, 100 de coisa, então bora fazer um treino de chute, porque foi muito ruim, nossa finalização, bora fazer esse treino aqui de finalização, aqui é pedir a bola e tentar fazer o gol né, um toque de bola ali, uma pela defesa do goleiro, pedi mais um aqui, uff, toma, uma última hora, até no treino, não tô saindo bem, bora pegar agora a equipe do Bahia, vai ser na casa deles, bora ver aqui, eles vão jogar ai com a titular dele, a gente vai jogar aqui com a nossa titular também, vamo aqui, vamo aqui contra a equipe do Bahia, eles vão jogar ali, eu quero nesses anos jogar ai muito bem aqui, esse jogo, aqui é o último jogo, a gente jogou nada, não jogamos nada aqui, bora, a gente vai tentar fazer um bom jogo aqui, contra a equipe do Bahia, aqui, eles tão vindo pra cima com tudo, deixa eu ver, não aparece ninguém, tocando esse carinho aqui, bom passo ali na frente, pedi aqui, tem todo um cabeceio ali, sai, 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 olha o gol da gente, gol, 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 boa galera, conseguimos ai nosso primeiro gol aqui, demorou mais sem o nosso, no último jogo, a gente não jogou nada nisso aqui, conseguimos fazer o nosso primeiro gol, fiquei ali dando uma firula ali no meu campo, até ele sair da nossa cola, mas pelo menos ali já conseguimos ali fazer o nosso primeiro golzinho, muito bom, muito bom, nosso primeiro gol na carreira, nossa agenda da tacanha, fazendo um gol agora, a hora que a gente vai fazer o gol, nós já passamos cinco anos, cinco anos de jogo já ali, um maior de jogo já aí, mas nosso primeiro gol saiu, demorou mais saiu, por aqui, pedi aqui, vou tentar fazer mais um, 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 nossa, quase ali, que a gente consegue fazer mais um golzinho, é, 1 a 0 ali pra gente, com gol da gente, muito bom, muito bom, muito bom, pedi a bola aqui na frente, levou, tirando, tá saindo aqui, sai, 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 nós, nós, eu vou ficar tentando, deu certo, deu certo a primeira vez, quem sabe dá mais uma vez ali ó, não, só não pode deixar ele fazer o gol, acaba o nosso goleirão ali, faz a defesa, bota a bola aqui pra frente, essa bola é nossa aqui, a bola é nossa aqui, sai tocando ali no nosso time, vai tocando, pedi aqui na frente, se a gente conseguir, nossa, tocou errado, tocou errado ali, para o intervalo de jogo, mas pelo menos consegui fazer um golzinho ali pra gente, 1 a 0 aí, no primeiro tempo, bora pro segundo tempo, a gente tem que fazer, tentar fazer mais um gol aqui, ou segurar esse placar aqui, tá bom, é uma vitória aqui, fora de casa, vai ser muito bom, bora pedir aqui na frente, tocar aqui na frente, pode ser o segundo golzinho, invadiu, que golaço, gol do time do esporte, 2 a 0 aí, contra a equipe do Bahia no último jogo, não jogou nada mais esse aqui, estamos indo muito bem, um gol, um assistência aí, muito boa aqui nessa partida, e já começamos ali dando o carrinho, pensei que ia ganhar a bola, ele não ganhou, posso ficar aqui, se ficar só na minha posição certa aqui, e o cara já toca errado, beleza, beleza, bora ver ali ó, tá ali com eles ali, tocando a bola ali no meio, olha, olha o ataque ali, perigoso aí da equipe do Bahia, nossa, saiu o rádio ali, agora ali, nosso zagueirão ali, vou sair correndo aqui na diagonal, sai, 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 sai de minha cola, sai de minha cola, sai de minha cola, sai de minha cola, vou cruzar essa bola na área, nossa, muito boa, perdi botão errado, verde cruzar, eu toquei, eu chutei em gol, pedindo bola aqui no meio, ganhamos a bola ali, vai apresentar ali na frente, o nosso, pode ser, olha o gol, 3 a 0 em cima da equipe do Bahia ali, aos setenta e sete minutos de jogo, 3 a 0 aí contra a Bahia, nosso no último jogo, não jogando não, mas aqui, não sei o que aconteceu ali, vamos desarme a rádio ali da gente ali, hum, bora pedir aqui, não tô impedindo, não tô impedindo, nossa, mas toca certo né meu amigo, bora ver né, facilita aí meu serviço, pega ali nosso goleirão ali, faz mais uma defesa, tá jogando bem nosso goleirão, um belo desarma ali, pede, pede, resolveu falhar de novo agora ali, falhar de novo ali, ó, marca gol, por seu clube, posicionamento mais 4, passe curto mais 2, passe longo mais 2, muito bom, finalização mais 5, nós jogamos muito nesse jogo aqui, tem que ser o melhor da equipe aí, tem que ser o melhor em campo, muito bom, jogamos muito, bora ver aqui nossa nota como é que foi, bora ver como é que foi nossa nota mano, a estrela do jogo, nós fomos estrela da partida aí, jogamos muito bem ali, nossa fortinha aí, saiu no jornal, muito, muito, muito bem, 3 gols aí na partida, aí contra a equipe do Bahia, estamos, bora ver aqui, estamos aqui em segundo colocado aí novamente, isso, com 20, com 20 de 2 pontos, uma derrota agora, uma vitória, uma vitória muito boa aí, pra mostrar a torcida da gente que a gente ainda está vivo ali ainda, estamos aí em segundo colocado, mas galera, 2 jogos aqui, nosso primeiro gol aí, fiz meu primeiro gol, muito bom, próximo vídeo, a gente vai fazer um treino aqui de velocidade, um treino de chute, ele está precisando de chutes, a gente vê ali depois, mas essa galera, vou ficando por aqui, pedindo deixar vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais galera, tchau com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!